O que acontece quando a gente apresenta um software padrão para todo mundo? Ou faz o mesmo tipo de apresentação para todo mundo, não focada nos problemas que foram levantados ou nas necessidades que eles realmente precisam, entendem que precisa ser resolvido dentro da empresa. A gente não consegue, na verdade, comunicar ao empresário ou à pessoa que está assistindo a apresentação de que o nosso software vai realmente ajudar. E aí ele vai de novo dizer, não, mas o meu software hoje faz isso. Ou ele vai entender, não, tudo bem, gostei do software de vocês. E ele vai entender que ele precisa, antes de decidir trocar, ele precisa chamar o parceiro atual dele para dizer, cara, olha só, eu vi aqui que a gente não está fazendo esse, 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 esse processos, esses processos aqui dentro da nossa empresa. O teu software faz isso? Daí ele vai dar chance para o parceiro atual. Ou ele vai dizer o seguinte, cara, não, o Flano, gostei da apresentação de vocês, gostei bastante do software de vocês, mas a minha empresa é muito pequena. Ou o nosso software atual, ele até atende a nossa necessidade. Por quê? Porque ele não viu, ele não viu, na verdade, ele não conseguiu identificar como é que ele pode resolver problemas de pessoas e melhorar os processos com o sistema que vocês apresentaram de uma forma muito padrão. Então, você faz o levantamento e descoberta dessas necessidades pontuais. Por quê? Porque daí você pode bolar uma apresentação e ela não vai ser uma apresentação padrão. Ela vai sair da apresentação padrão e vai ser uma mais específica e focada no levantamento que vocês fizeram, focado nos problemas, nas situações que vocês identificaram. Então, quando você faz essa apresentação, o cliente entende que essa solução e o que vocês fazem é focado para o que ele realmente precisa. Chega no final da apresentação e ele vai dizer, tá, legal, tudo isso que você me apresentou eu quero. Quanto é que custa? Então, como é que você vai medir o sucesso de uma apresentação comercial? Ele vai ter que perguntar. Ele vai ter que dizer, eu quero uma proposta. Quanto custa? Essa é a melhor forma de medir o sucesso de uma apresentação de um software. Por quê que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quantas vezes a gente vai fazer uma apresentação de um software, ou do nosso software, da nossa empresa e etc. Chega no final da apresentação do software, o final dessa reunião, nós temos que perguntar, tá, vocês querem que eu monte um projeto para você? Ou fica naquela assim, não, legal, gostei de conhecer a empresa de vocês, bacana, a gente vai conversar aqui internamente e se a gente precisar, a gente volta a conversar com vocês. Falhou a apresentação. Então, a forma de medir o sucesso de uma apresentação comercial é fazer o cliente dizer que ele quer receber um projeto ou que ele quer receber uma oferta, uma proposta da empresa de vocês. Sem uma... Tchau. 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 Tchau.